Baby, abre essa carteira, sinta-se em Madagascar Chama de Noé, é muito bicho pra cuidar Que eu pina em my life e nem assinou o pay-per-view Fala na internet, tete até te ouro, sumpiu Abre essa carteira, sinta-se em Madagascar Fala na internet, tete até te ouro, sinta-se em Madagascar Salve, salve, best drink, salvou nós mais uma vez, irmão Deus abençoe, molecote, tá ligado, paizão Manda um salve pro cabrito lá que o bicho é brabo Sem grito mesmo, pois desde pequeno eu faço essa porra Eu sei como é o gosto do veneno Ele é amargo, por isso que agora, meu parça, eu falo que talento eu trago É como se você fosse um cigarro, por isso que hoje não vou dar um trago Na verdade, parça, dentro da tua mente dos teus neurônios eu causo um estrago Calma, calma, pensa, segue nesse beat Por isso, mano, eu faço com a minha vida Eu tô fazendo isso aqui, é maior que Band-Aid pra cura todas as feridas Se você não entendeu a ideia que já foi definida Eu te falo, parceiro, que eu tô botando o coração em toda palavra que é proferida A palavra é proferida E cê falou até que é Band-Aid que cura a ferida Eu sou o Emicida, pois eu já vim da rua Não fala de ferida, porque eu sou o dedo na sua Então, cê sabe na postura E até quando eu mando o flow de improviso pra você dar cura Ele falou veneno, logo essa criança O veneno é amargo, mas eu sou doce vingança Então se vingue por isso, agora você é que enguiça Você é a doce vingança, na verdade eu sou a amarga justiça Se você não entendeu, por isso agora você não se entrega Ferida de alma não se cura, comete ou late Eu falo que a justiça é cega A vida é tipo Marvel quando cê tá na favela Não fala de justiça se ninguém liga pra ela Você tem que entender, fantástico o quarteto E o meu papo é reto igual o ângulo de um cateto Mano, se eu não ligar pra algo que todo mundo liga Deixa eu te explicar Uma parada é dentro da tua mente, é como uma briga vai assimilar É porque todo mundo não liga que eu não tenho que ligar Agora rapaz, é como um filho que morreu antes do nascimento Tubarão no palco jaz Sabe por que ninguém liga nessa disputa? Porque você não tem crédito com quem te escuta Por isso que eu te falo, e eu sou criativo Pra mim ninguém liga, pois eu faço cobrança ao vivo Nem crédito e nem débito, por isso agora meu mano invista Na verdade é como se eu estivesse cobrando no rap Então pago a vista se cê não entendeu Agora meu mano cê tá na escória Batalha com um guri é tipo cobrar de um agiota sem memória Contra mim desista, pois eu não deixo rastro Sua rima é desista, minha rima é devasto Essa aqui é a parada, cê sabe na sessão E a derrota que cê teve e eu nem fiz na promoção Você que tá aí em casa, uma salva de palma aí que não vai tá sentindo energia Bote palma aí na sua casa mano, você que tá aí em casa mano Bote palma pra essa batalha velho Celebre a cultura hip hop e as batalhas de rima Um minuto pra você interagir conosco Botar aí no MC que cê achou que foi melhor nesse primeiro round, certo? Lembrando meus queridos Falta o sorteio do iPhone 12 E o sorteio do Jeep zero quilômetro Galera Corre que ainda dá tempo Tem ainda formato de pagamento de 20 reais Galera, 20 reais é dinheiro de pinga É dinheiro que cê gasta assim Caralho Tá ligado? Mano imagina cê ganhar um carro velho, um iPhone Então mano, corre que ainda dá tempo Bora que bora Galera de casa, Tubarão, parça Baweb Qual foi a sua opinião? 1 a 0, Tubarão, certo? Terminou? Começa! Nós dois EMC sem desvalorização Que alguns escutam até e não dão atenção Só que eu rimo com o coração na mão Porque eu sou aquele cara que mata Mas sem fazer expressão Eu sou calmo e frio Eu nunca demonstro Aquilo que tem dentro de mim Conteúdo de um monstro Por isso tá guardado Então tá preparado Não erro uma letra Porque eu sempre é preparado Ui, ele é frio e calculista Mano, agora eu vejo que você aqui Não entende nada É só um pivete Que que cê vai fazer? Jogar o cabelo pulado E só usar preto Vai ser tipo os góticos da internet Não tô entendendo nada Por isso cê não se mete Mano, agora natural Cê falou na moral Que você é um desastre Mas você é tão forçado Que nunca foi um desastre natural Eu não sou um desastre Eu sou histórico Eu trago o flow Que é mais categórico Cabelo pulado Não é porque eu sou gótico Você esqueceu que artista Também é melancólico Então segue a melancolia Enquanto eu sigo as batidas da ironia Se cê não entender O seu sangue derrame Desastre natural Hoje cê veio orgulhar num tsunami Só que você fala que não tem fraqueza Você na batida da ironia E eu nas rimas da certeza Então, cê sabe muito bem Não tô de embalo Não tem ironia Eu tenho certeza do que eu falo Eu não tenho fraqueza Quando que eu disse isso Meus olhos escorriam Como se fosse uma represa Não sou Aquiles Eu não tenho um tornozelo Mas eu sou a própria Personificação da fraqueza Tudo bem Realmente Aqui você é sorte Você é fraqueza Eu represento sorte O seu olho escorre Isso não é raso O meu também escorre Mas não é choro É amaterazo Nossa Amaterazo Fogo que não se apaga Por isso agora Esse é meu viés Só que no caso De ser fraqueza E ser Aquiles O seu tornozelo É da cabeça Até os seus pés Você é louco família Votação galera de casa Vocês sempre são os primeiros Então bora que bora Você é louco tio Você que tá no seu celular Na parte inferior da tela Diminui ela Vem aí Quem ganhou o segundo Boa Temos aqui duas representatividades Uma do interior paulista Tá ligado mano E uma do litoral paulista Fora do eixo Do estado mano Os moleque Tão aqui Porque mano Lutaram muito Tá ligado Você foi classificado Ganhou a vaga Você também Você tá ligado As pedradas Que vocês enfrentaram Pra tá aqui Então Vocês são vencedores Tá ligado Independente de qualquer coisa E o que vocês levam Você leva O litoral inteiro com você Você leva O interior inteiro com você Vocês são tipo assim Referência Pra todo mundo Pai Então Máximo respeito Galera de casa Guri Meu parça Dimas E aí Dimas Assim como no primeiro round Eu voto também Da Tubarão Agora no segundo Tubarão Tubarão Beleza Um voto Guri Outro Tubarão Baueb Tá tudo no seu nome Tubarão Próxima fase Semifinalista Máximo respeito Guri O interior é seu irmão Parabéns Guerreiro Tudo nosso Cê é louco tio Vamos que vamos Abre essa carteira Cinta Acima Dagascar Chama de Noé É muito Bicho Pra cuidar Que opinai My life Nem assinou Um pay-per-view Fala na internet Tete até Tete ou não Sumpiu Cê é louco